Ajudar o agricultor familiar a investir em modernização e na compra de novos equipamentos como tratores e colheitadeiras. Esse é o programa Mais Alimentos. E os agricultores que quiserem conhecer os detalhes do programa podem ir à feira Agrobrasília, que vai até o dia 18, aqui no Distrito Federal. Na feira, a atração são as máquinas e os equipamentos. Este aqui é um pulverizador de 600 litros. É acionado por turbina ou mangueira. Já esta é uma máquina rotativa de preparação da terra. É movida a diesel e trabalha o solo numa profundidade de até 25 centímetros. O público chega curioso para ver as novidades. Seu Marcelo presta atenção a cada detalhe de uma retroescavadeira, um sonho de consumo. Uma coisa compacta, uma coisa prática, bem revolucionária e que atende a demanda, né? Para um pequeno serviço e um grande serviço também. Tratores para arar o solo, distribuir sementes, fazer canteiros. Máquinas modernas como essa, que facilitam a vida de quem trabalha no campo. Esses equipamentos podem ser comprados pelo agricultor familiar por meio do programa Mais Alimentos. Graças a esse programa, que associa assistência técnica a uma linha de crédito especial do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, agricultores de todo o país têm acesso a tecnologia e equipamentos modernos para aumentar a produtividade e a renda da família. Eles recebem crédito de até 130 mil reais para comprar as máquinas. Os juros são de 2% ao ano e eles têm até 3 anos de carência e 10 anos para pagar. O benefício do Programa Mais Alimentos é as taxas de juros mais reduzidas para o agricultor familiar. O prazo também para pagar é um pouco maior do que para médios grandes produtores. Desde o ano safra 2008-2009, quando foi lançado, o Mais Alimentos financiou cerca de 12 bilhões de reais. Na safra do ano passado, foram 77 mil empréstimos no valor de 3 bilhões e meio de reais. Seu João, que cultiva frutas em Brasília, é um dos beneficiados do programa. Há dois anos comprou este caminhão baú de 3.700 quilos, financiado em seis parcelas anuais. Seu João conta que agora transporta toda a produção sem precisar se preocupar em pagar frete. Um sonho de qualquer produtor. Ajuda o transporte da produção para o Ceasa. E as entregas também, as proximidades aqui da região também a gente faz as entregas.